Primeiro procedimento então, dois baldes Um com a água, com o pescador Para ela puxar Mangueira do pescador num balde E a saída No outro Agora a gente vai ligar a máquina Para ela sugar a água E passar pelo sistema Exatamente, aí tu dá uma leve pressão Aqui Aqui pessoal Ela está saindo Que é a sangria A sangria Aí depois feito isso aqui Já saiu a água pela mangueirinha Aí tu pode desligar aqui E já Tu vai dar o sentido Horário E vamos fechar a saída Aqui ainda Ela está aberta Aqui tu vai fechando No momento que sair lá Vamos ligar de novo Me dá de lá, André faz favor Aqui nós temos que ter um cuidado Por causa da pressão Segundo procedimento Depois depois dele Pode até tirar aqui Esse é o segundo procedimento De fazer a água Passar na mangueira Esse é o segundo procedimento Aí aqui Devagarinho Está saindo Está saindo a água Só que no nosso caso Já teria que ter a tinta Isso, já pronta E daí nós pegaria E botaria já na tinta Aqui Vamos supor que isso aqui seria a tinta Botaria na tinta Une a mangueira do pescador Com a mangueira Da saída E coloca no balde da tinta É Aí Vamos ver que aqui Vamos supor que seria a tinta Aí ela vai puxando a tinta E vai saindo a água Quando saiu a Começou a sair a tinta aqui Já está pronto para trabalhar E aí para Aí para Tu vai desligar a máquina Aqui Né E vai E vai aumentando a pressão Vamos aumentar Vamos aumentar a pressão aqui Agora não está Só sem a tinta aqui André Vamos desligar aqui Tira a pressão Aí liga de volta Começou a pintar A saída sempre fechada Né Sim Olha só Aí quando começar Você sair a tinta aqui Está na hora de pintar Está na hora de pintar E regula o bico Regula o bico E mil pé assim E aí vai fazendo o procedimento Vai fazendo o procedimento Já está na hora de pintar E aí vai filmar